Bom dia galera, bom dia, bom dia a todos, salve família, como é que estão vocês? Hoje estamos aqui nessa área maravilhosa, fazer uma pescaria legal aí viu? Tô com o meu parceiro ali Marcelo, tô com o meu parceiro Paulo Hoje vai ser nessa pegada aqui, vai ser nesse naipe aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui a maravilha ó Coisa linda Fique ligado aí no canal, logo logo tem novidade pra vocês aí E aí Fique ligado aí Fique ligado aí Fique ligado aí